Eu sei que você gosta, eu sei que você pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que você gosta, eu sei que você pira Na pegada do caipira Gente, aqui é a parte onde tem a venda de acessórios country Tem botas, tem celas também, tem cintos, tem de tudo aqui, lembrancinhas E assim, as botas que eu mostrei pra vocês, as de pedralia estavam 890, a de franja estava 450 E as texanas estavam 300 reais E aqui a gente acha de tudo, de todo preço, mas tem muita coisa linda E tem as lojas oficiais lá na frente que eu vou mostrar pra vocês também E sai pra curtir com os playboy Mas depois diga pra mim Eu sei que você gosta, eu sei que você pira Quando você teme na pegada do caipira Eu sei que você gosta, eu sei que você pira Os bonés aqui da festa estão saindo 30 reais, mais ou menos Os chapéus que eu mostrei pra vocês, que são desses mais simples São 200, 250, 260 reais As camisetinhas que não são oficiais estão saindo mais ou menos 60 reais E os cintos de pedraria, gente, 200 reais Super barato, porque em outros lugares costuma ser o dobro do preço E as texanas também estão com preço bastante bom aqui Agora a gente vai ver também as lojinhas oficiais Pra vocês verem a diferença dos preços E ver que aqui tem pra todos os gostos Pra todos os bols, pra todo mundo Gente, tô aqui na Divino Country Que é uma loja de acessórios e semi-joias Todas no estilo country Eu já sou cliente da loja há muito tempo E eu vim aqui mostrar pra vocês, gente, porque são lindos E assim, duram muito, muito mesmo E eu vou mostrar algumas peças pra vocês Porque, gente, vocês vão ficar babando Vocês vão ter que vir aqui adquirir de vocês Eu também já vou escolher alguma coisa pra levar aqui Porque eu não aguento Então bora lá conhecer essa loja maravilhosa Na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Na pegada do caipira Chapéu de palha, chicote de couro Espora de prata, fivela de ouro Toca berrante, montador, bravo Sistema bruto Aqui é mato, não adianta Não nega cê gosta assim Sai pra curtir com os playboys Mas depois liga pra mim Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Na pegada do caipira Eu sei que você gosta, eu sei que você pira Não se termina a pegada do caipira Eu sei que você gosta, eu sei que você pira Gente, a gente vem pra Barretos pra fazer comprinhas importantes Mostra aí o que você tá comprando E eu vou comprar uma coisa muito legal Que vocês estão preparados pra ver o que eu tô comprando, gente Um pitinho Vou mostrar pra vocês, ele pula Agora eu vou lá curtir o show E vejo se eu gravo alguma coisa pra vocês do show também Então É, tipo eu o Gustavinho Onde vai Renan? Vamos tirar foto com ele Tirar foto com o Gustavo Lima, pô Olha só Que surpresa O que foi que te trouxe aqui Me lembro bem da noite Mas não me convence Preciso sofrer E ser pisado, chutado Pra que me voltar pra minha vida E ser pisado, chutado Puta que mal, cara Você me fez sentir nada Nada E do Naragüe parece que na minha frente Fazer o cardíaco, mas não me compresse E aí Ei, embaixador Tem que dizer Tirar foto com o Gustavo Lima Tá aqui, galera Do lado aqui, ó Galera, aproveita O Gustavo Lima Vem dar uma palhinha aqui No copo amanhecer Seu plano era novo Era quase perfeito Será que o povo que se faz Se faz no vento A mulher que se faz O homem pode... Bora, meu Gustavinho Bora aí, Ingrid É só mais por lá, Jodá, Rebeu Eu amo você Eu não é sim Só que É isso que é É isso que é Só que Só que É sim, é só e por ele Liga pra mim Não não liga Achar e por ele Você é feliz Vamos treinar o primeiro avião E vai chorar Cada lágrima com ti Eu derramei por ti Desonhando em meu olhar Sem ter vento Sem chorar Se eu tiver coragem Chora da fora Vem mais te amei Nas meias orações Te abençoei Nas vezes que sorri Só te peço o brilho de um ar Só quero sonho pra sonhar Não liga pra mim Vou te abençoei Se eu tiver coragem Não liga pra mim 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 E aí 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 E aí